Questão número 2 aí, dessa bateria de questões de processo penal. Lembrando você, deixa o seu like aí, deixa o comentário, pô, valeu, gostei, continua postando. Quanto mais vocês se engajarem, mais vídeos eu vou publicar, mais isso vai motivar, mais o YouTube vai recomendar. Beleza? Então vamos lá. No que se refere à lei processual penal, no espaço e no tempo, julgue os itens que se seguem. É um tema que cai muito, tá? Em prova. A lei processual penal, você não erra, tá? Então a partir de hoje, mesmo que você nunca tenha visto a matéria, entenda isso, tá? A lei processual penal será aplicada desde logo. Palavra-chave, desde logo. Sem prejuízo, sem prejuízo da validade dos atos introtórios, sob a vigência de lei processual anterior. Salvo se esta for, de alguma maneira, mais benéfica ao réu. Mais benéfica ao réu. Então, ou seja, ele tá dizendo o quê? A lei processual penal será aplicada desde logo, sem prejuízo da validade dos atos introtórios, realizados sob a vigência de lei processual anterior. Salvo se esta for, de alguma maneira, beneficiar o réu. Galera, entendo uma coisa. Se você estudou direito penal, ou nunca estudou, a lei penal, a gente tá falando, ó, vou esquematizar aqui rapidinho pra vocês, ó. Direito penal. Direito processual penal. Direito penal. Ok? São duas matérias distintas. Direito penal vai dizer o quê? A lei retroage. Tá? Para o quê? Beneficiar... O réu. Ok? É isso aqui. Direito penal é isso aqui, resumidamente. Direito processual penal, a gente não se fala em retro... Na retroação da lei. A lei não vai retroagir. Tá? Para beneficiar réu ou não, ela vai ser aplicada... Vai ser aplicada... Desde logo. Grava isso aqui, tá? Que com essa palavra-chave aqui, essa frase, você consegue matar muitas questões. Falou que é dentro da lei processual penal. Lei processual penal. A gente não tá falando direito penal. A gente tá falando lei processual penal. Ó. Ela vai ser aplicada desde logo. Cadê? Desde logo. Sem prejuízo da validade dos atos introdutores. Realizado sob exigência da lei processual penal anterior. Salvo. Aqui, ó. De alguma maneira, a gente tá vendo o beneficiário réu. Isso aqui torna o item errado. Beleza? Vou apagar aqui. Pra vocês. Vou só apagar agora. Vamos lá ver. Ó. A lei processual não retroage. Somente a lei penal retroage para beneficiário. Que não é o caso da questão. Até porque a gente tá comentando a questão de processo penal. Só que o candidato que tá ali meio confuso ainda nessa parte introdutória. Ele pode errar. Então, tendo isso. Lei processual não retroage. Olha o que diz o artigo 2º da lei processual penal. A lei processual penal aplicar-se a... Desde logo. Olha o que eu disse. Desde logo. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ok? Então, a lei processual não retroage. Somente a lei penal retroage para beneficiar o réu. Galera. Tranquilo. Cai em prova. Não é um assunto mais cobrado. Mas é um assunto base lá. Que se você entender isso aqui. Essa diferenciação entre direito penal e processo penal. Já era. Desde logo é aplicado. Grava essa frase aí. Tá? E entenda que ela não vai retroagir. Isso somente no direito penal para beneficiar o réu. Quando a gente fala em matéria de processo penal, não retroage. Beleza? Simples assim. Então, valeu. Deixa o seu like. Curte aí. Compartilha. E se inscreva no canal se puder para ajudar a fortalecer. Comenta aí qualquer coisa. Gostei, gostei. Gostei. Beleza? Valeu. E até a próxima.